No ar, mais um Líder de Audiência. Patrulha da Cidade. Boa tarde Natal, Rio Grande do Norte. Começando agora mais uma edição do nosso programa Líder de Audiência. Obrigado a todos vocês que nos acompanham a partir desse momento. Cenas que chocam e que comovem. Um vídeo feito com câmeras de segurança mostra o exato momento em que uma jornalista potiguar é assassinada em Salvador, na Bahia. Selma Barbosa Alves, de 53 anos, morava na capital baiana há cerca de 20 anos. Na madrugada desta segunda-feira, ela ia deixar uma amiga em casa, no bairro de Costa Azul, quando foi abordada por dois marginais. E a potiguar, que batalhava, que era querida na capital baiana, foi morta com um tiro na cabeça durante o assalto. Vídeo de segurança mostra o exato momento em que a nossa conterrânea, a Selma, foi assassinada em Salvador. Coloca o vídeo na tela, por favor. Vejam que o relógio marca exatamente a meia-noite, do domingo para a segunda. O carro de Selma encosta na frente do prédio da amiga. A jovem desce e, nesse momento, um celta roubado. Esse carro escuro, onde estão dois marginais, fecha o carro da jornalista natalense. Eles descem, anunciam o assalto e, sem que ela reaja, atiram na cabeça da mulher. Um único tiro. Um único e certeiro e cruel tiro. O corpo dela é jogado no asfalto. Olha que terrível isso. Olha que chocante. Veja a mesma cena por outra câmera. O carro de Selma encosta. É um ponto prata. A amiga dela vai descer do carro para entrar no prédio. Daqui a pouco, a matéria completa para vocês. Daqui a pouco, a matéria completa dos nossos colegas da TV Aratu. A jovem desce do carro e os marginais, num celta roubado na praia de Itapuã, fecham o carro da Selma a esse ponto mais claro. Os dois bandidos descem, abordam a jornalista Potiguar. E, sem que a jornalista Selma reaja ou esboce qualquer tipo de reação, um dos covardes atira na cabeça dela. E foge com o carro pela contramão, enquanto o corpo da jornalista fica jogado no asfalto. Daqui a pouco, a matéria completa dos nossos colegas da TV Aratu. A mesma imagem, mas próxima ainda. O corpo de Selma deve chegar a Natal na próxima quinta-feira. Ela encosta o carro. Isso é bairro de Costa Azul. A amiga desce do carro, ó. A amiga desce do carro pelo banco do carona. E, pouco tempo depois, os marginais encostam e fecham o carro da pobre Selma. Os homens descem, anunciam um assalto e, covardemente, um deles atira nela. Dá até pra ver. Olha a luz do tiro, viu agora? A luz do tiro, ó, dentro do carro. Jogam o corpo da Selma no asfalto e saem na contramão. Selma morreu na hora. Ela que tinha 20 anos, que morava na Bahia. Ela que, aqui no Rio Grande do Norte, trabalhou na TV Universitária e trabalhou na TV Cabuji. Daqui a pouco, nós também vamos ter a participação da repórter Isadora Florentino, direto de Salvador. Ela que traz as últimas informações sobre este caso. Como estão as investigações da polícia baiana? Como estão as investigações da polícia civil de Salvador? Hoje, na Universidade Federal da Bahia, onde Selma trabalhava, não teve aula na faculdade de comunicação. Ela que trabalhava no laboratório de vídeo do curso de jornalismo. Era uma colega nossa, vítima, olha a amiga dela passando aí. Vítima da covardia de bandidos que agem na cidade de Salvador. Covardia que a gente acha que só tem aqui em Natal, mas não tem não. Que cena cruel, velho. Que cena trágica. Os caras jogam o corpo da moça no chão e vão embora com o carro dela. Depois disso aí, passa uma viatura da PM baiana e sai em perseguição aos criminosos. E trocam... Olha o corpo da saúde. Voltamos falando sobre a saúde do Estado e a superlotação no maior hospital Monsenhor Alfredo Gorgel. E aí os criminosos foram perseguidos pela polícia militar e na região do aeroclube, largaram o carro e fugiram por um matagal. Daqui a pouco a Isadora Florentino entra ao vivo comigo com as últimas informações. Daqui a pouco a matéria completa sobre este caso. E eu sigo falando, daqui a pouco vocês vão ver uma matéria aqui no Patrulha da Cidade, em que dois jovens de 15 e 16 anos foram presos na noite de ontem pela polícia militar. Quinta, sexta, vê que eles aparecem na plantão Zona Norte. E o deboche com que eles falam com Sérgio Costa, o escárnio com que eles tratam a lei, é reflexo dessa mesma violência que matou a Selma. A bandidagem tá pouco se lixando pra lei brasileira. A palhaçada dos jovens, a forma como eles falam que vão continuar matando, chega a ser irritante, chega a dar náusea, chega a dar repios, chega a dar nojo, ânsia de vômito. E a folga, e a folga desses garotos de Natal, é a mesma desses marginais baianos que tiraram a vida da Selma covardemente, porque não tem preocupação nenhuma com as leis brasileiras, leis que já caíram no esquecimento. Me dá a matéria desse fato trágico, da morte da Selma em Salvador, a matéria dos nossos colegas da TV Aratu, que fizeram e estão fazendo uma cobertura especialíssima sobre esse caso, porque a Bahia está revoltada com o assassinato da jornalista Natalense. Coloca a matéria dos colegas da TV Aratu no ar, a partir de agora, vai. O crime aconteceu em frente ao edifício Vila do Mar, próximo a um supermercado no bairro do Costa Azul. A jornalista Selma Barbosa Alves, de 53 anos, funcionária da Universidade Federal da Bahia, tinha acabado de sair de um centro espírita e foi deixar uma amiga em casa. As câmeras de segurança do prédio onde a amiga de Selma mora registraram tudo. É meia-noite quando Selma estaciona o veículo em frente ao prédio. A amiga desembarca e Selma espera ela entrar. Um celta preto, roubado em Itapuã, duas horas antes, se aproxima e fecha o carro dela. Dois homens descem armados e anunciam um assalto. Mesmo sem reagir, eles atiram contra a cabeça da vítima, jogam o corpo no chão e fogem pela contramão com o carro dela. Segundos depois, por coincidência, uma viatura da polícia militar passa pela ultrapista, percebe a ação e vai em busca dos bandidos. A perseguição terminou próximo ao aeroclube. Os criminosos abandonaram o veículo e fugiram a pé. A amiga de Selma conseguiu se salvar correndo para dentro do prédio. O caso é investigado pela equipe da 9ª Delegacia Territorial, no bairro da Boca do Rio. A princípio, estamos tratando de um crime aparentemente de latrocínio. Com a determinação que nós temos, é que estaremos identificando esses autores. Na Faculdade de Comunicação da UFBA, onde Selma trabalhava há mais de 20 anos e era muito querida entre alunos e colegas, as aulas foram suspensas nesta segunda-feira. Selma trabalhava aqui nesta sala, no laboratório de vídeo da universidade. Aqui nesse computador, ela ajudava os alunos do curso de jornalismo a editarem os materiais feitos por eles. Segundo os colegas, ela vivia um momento feliz. havia sido promovida para a coordenadora e tinha voltado a estudar em um curso de pós-graduação. O tempo todo ela conversava, o tempo todo ela puxava assunto, ela não parava, ela procurava saber como estava, se estava tudo bem. Então, era um tipo de relação em que quando você conversava com ela, ela acabava colocando outra pessoa na conversa também. Então, ficava uma conversa em grupo, ela tinha energia para conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. Ela trabalhava aqui de manhã, estava tomando um curso de pós-graduação há pouco tempo, daqui da UFA. Aí estava estudando também. Estava toda feliz que estava estudando de novo. Aí, sempre que você está ouvindo a voz dela conversando aqui de manhã, sempre foi agitado aqui de manhã, entendeu? O corpo da jornalista deve ser enterrado na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, onde Selma nasceu e onde moram seus familiares. Os parentes de Selma já estão em Salvador para a liberação do corpo. A expectativa é que o caixão com o corpo de Selma chegue a Natal até a próxima quinta-feira. E aqui, ela será sepultada. Hoje, em Salvador, está havendo um ato. Hoje à tarde vai haver, perdão, afirma a produção, que hoje à tarde vai haver uma homenagem à jornalista potiguar, que era muito querida na UFA, como a gente chama a Universidade Federal da Bahia. A UFBA e a sua Faculdade de Comunicação estão em luto por conta da perda covarde da Selma Barbosa Alves. Daqui a pouco, a repórter Isadora Florentino, da TV Aratu, entra ao vivo conosco falando deste caso. Ela que tem as últimas informações. Será que a polícia já prendeu os assassinos, hein? Nós estamos aqui à distância. Estamos a 1.100 quilômetros de Salvador. Como é que será que estão as investigações? Como é que a sociedade baiana está encarando esse fato? Porque nós sabemos, e eu sei em especial, porque eu sou baiano, sou soteropolitano, Salvador é uma capital absolutamente violenta. É uma cidade caótica. Mas casos como estes chocam até mesmo um cidadão soteropolitano acostumado à violência da grande metrópole. Por quê? Porque a Selma foi assassinada sem reagir, cara. A Selma foi morta covardemente. O corpo dela foi jogado no asfalto. E aí? E aí? A diferença, a peculiaridade desse caso, nos faz pensar o seguinte. Será que foi latrocínio mesmo, hein? Será? Eu tenho certeza que, como falou a delegada na matéria, a polícia trabalha a princípio com a hipótese de latrocínio. Mas eu tenho certeza que, num momento como esse, nenhuma hipótese será descartada. Num momento como esse, há poucas horas do crime, todas as hipóteses estão sendo levadas em conta pela polícia civil baiana. E nós, como natalenses, e você há de ficar emboloado, porque eu digo que sou salvadorense e natalense, sim, porque salvadorense também está certo, viu? Antes que me corrijam. Porque eu sou nascido em Salvador, mas tenho Natal como minha cidade de coração. Então, aí falando como natalense, nós também vamos cobrar justiça da polícia baiana, para que esse caso não fique impune. Bom, daqui a pouco a gente fala, é, daqui a pouco a gente volta com esse caso, a gente vai ter a repórter da TV Aratu ao vivo conosco, e a gente vai saber mais detalhes. Deixa eu chamar a atenção para você, para essa outra matéria de agora. Presta atenção, você que está assistindo ao Patrulha da Cidade, pare o que você estiver fazendo para assistir essa matéria de Sérgio Costa. Dois adolescentes, vários delitos, inúmeras prisões, uma dupla conhecida da polícia volta à delegacia mais uma vez. Acompanhe com atenção, acompanhe com toda atenção, a ironia dos suspeitos, e o desabafo do delegado, que já perdeu as contas de quantas vezes a dupla foi apreendida. Os adolescentes gozam com a nossa cara, eles escarnecem da sociedade, riem do cidadão brasileiro, e dizem que vão matar sim. É um tapa na cara da gente. Assista a essa matéria revoltante, e ouça as palavras enojantes dessa dupla no ar. Olhando rapidamente, esses dois jovens rapazes, não passam de adolescentes inofensivos, incapazes de fazer qualquer mal. Mas as aparências enganam. No fundo da verdade, os dois aí sentados, são a verdadeira face do mal. Apreendida pelas rondas ostensivas com apoio de motocicletas, a ROCAM, a dupla que transitava livremente no loteamento Aliança, tinha uma história a ser revelada. Uma história movida por mortes, assaltos e drogas. Ontem, 15 anos, o outro ainda não completou os 15. Na delegacia de plantão da Zona Norte, eles debocharam, deram gargalhadas de suas vidas movidas pelo sangue, e não economizaram o assunto quando o tema era crime. Fugiu de Mossoró há quanto tempo? Já faz um mês já, já fugiu umas cinco vezes já. Mais cinco vezes que você já fugiu lá de Mossoró? Umas cinco, lá é mamão, mamão com queijo. É fácil. É o quê? É fácil. É fácil demais, tem um poste já, para ajudar o cara. É fácil demais, daquele jeito. Só não foge se não quiser. Só não foge se quiser. É, só para quem quiser mesmo, porque o cara ali, ali é mesmo que uma creche, o cara vai estar só. Eu vou me embora, se for para Mossoró hoje mesmo aí, ou amanhã, logo cedo, daqui para sexta-feira aí, segunda, sei lá, eu estou na rua aí. Amo que Deus. Você já foi apreendido, pelo menos duas vezes, eu já fiz matéria com você. De assalto, a farmácia, e parece que também é uma questão da motocicleta roubada. Foi, da farmácia e da moto lá. A ousadia em suas palavras mostra que o comportamento dele é agressivo e violento. Reparem que a expressão daquele jeito, que quer dizer matar, é pronunciada várias vezes. Ele fala de morte. Sabe que vida do ladrão é isso mesmo? Daquele jeito, vida do ladrão é matar ou morrer, daquele jeito. Chegou a matar já? Já, tem só um homicida aí, uns tráficos aí, testei só uns negociozinhos. Só umas besteirinhas aí, isso aí é besteirinha mesmo. Agora eu vou assaltar mais não, agora só matar mesmo, não, isso aí é vergonha dos inimigos. O outro garoto é bem parecido com o primeiro. Ele diz que nunca foi apreendido, mas carrega consigo a mesma marca do mal. Você não é foragido de nada não, né? Eu sou não, foragido. Já caiu uma vez? Já, já caí já. Quantas vezes? Que? Duas vezes já, de cipo ceado. E já caiu por quê? Fiquei um 5-7. Um assalto. Foi. Chegou a matar alguém já? Cheguei não. Tem vontade de sair dessa vida não? Tenho. Tenho vontade, mas a vida é assim, não é mesmo? A vida é assim? É, só Deus sabe da vida do cara. Também já usou drogas, alguma coisa desse tipo? Já usei, já. Ainda usa? Não, já uso. Obradio. Quem ainda usa ainda? Fomos cigar daqui com o lado umas bolinhas. Assalto, ainda assalta? Assaltar, nós assaltamos direto não, mas de vez em quando nós sai para dar um girozinho. E nesse giro acontece? É o quê? E nesse girozinho acontece um assalto? Não, de uma hora para a outra nós dá um rolar e desce para casa. Se vem mamão, aí nós vai atrás mesmo. Mamão é se alguma vítima facilitar. Dê vacilo, se der vacilo nós traz mais, irmão. O pequeno de boquinha não é daquele jeito, pode ser ferrado ou com peça, desarmado o faco daquele jeito, o que vem é daquele jeito, botar peça no meio da cara e bagulho doido. Os adolescentes foram ouvidos pelo delegado Everaldo Lemos Cavalcante aqui da Plantão Zona Norte. Em seguida, encaminhados ao Instituto Técnico e Científico de Polícia para depois serem conduzidos a Mossoró. O delegado Lemos conversou com a nossa equipe de reportagem e se mostrou indignado com esta realidade. Já foi apreendido por porte legal de arma, por receptação, já foi apreendido três vezes, só por mim, só nesse plantão foi apreendido três vezes, foi encaminhado para Mossoró e de lá fugiu, essa já é a quinta vez que foge. e mais engraçado que eu chamo isso, digo isso de muito humor, ele disse mais uma vez que vai ser encaminhado para lá, mas que vai fugir novamente no máximo, dando até um prazo de oito dias. Eu acho isso enxugar gelo. Perfeita definição do delegado Lemos Cavalcante, enxugar gelo e que gelo incômodo dos diabos. Eu já falei aqui que eu tenho um colega, um amigo delegado que disse, Jackson, eu tenho medo de cair na mão de um adolescente. Eu tenho medo de um adolescente porque eles não estão nem aí com a hora do Brasil. Para matar é uma diversão porque não vai acontecer. Ora, com o maior nessa cidade já não acontece nada. Maior de dezoito mata no Rio Grande do Norte e recebe incentivo. Adolescente, então, é uma festa. Mas eu vou colocar ainda hoje a entrevista completa dele. Vocês não viram tudo ainda. Eu estou guardando para o jornal ainda hoje a entrevista completa dos dois. Aí é que vocês vão ter ódio. Aí é que vocês vão ter nojo. Eu estou guardando a entrevista completa deles. Aí foi a matéria editada. Ainda hoje eu coloco tudo o que eles disseram para Sérgio Costa. E mais, tem uma matéria depois do recado que eu vou dar agora que foi um cara que foi preso roubando uma senhora de 60 anos. Ainda deu um cascudo na senhora, a senhora caiu. E tem um trechinho dessa... Bota do início mesmo um trechinho dessa matéria, desse vagabundo que foi preso roubando uma senhora de 60 anos. Bota na tela. do nascimento leite, 19 anos. O rapaz silencioso não parece, mas é um assaltante sem sorte. Na noite de ontem, desarmado, o jovem atacou, agrediu... Daqui a pouco a matéria completa. O interessante é que a gente está aqui apresentando e tenta não falar os adjetivos que vem à mente da gente quando fala desses caras. Um jovem, um bandido, um safado, atacou, agrediu, assaltou uma mulher de 60 anos ontem no bairro de Petrópolis. Foi preso. O desgraçado estava desarmado. Foi pego por policiais da companhia de turismo. Sérgio Costa esteve lá e conta tudo pra gente no ar. Geilson Galdino do nascimento leite, 19 anos. O rapaz, silencioso, não parece, mas é um assaltante sem sorte. Na noite de ontem, desarmado, o jovem atacou, agrediu e assaltou essa senhora de 60 anos. A mulher, que terá sua identidade preservada, caminhava pela avenida Rodrigues Alves no bairro de Petrópolis quando foi surpreendida. Saí da farmácia, vim caminhando, aí quando eu cheguei na esquina ali da Rodrigues Alves com a machara no Ministério da Saúde, eu senti um, ele veio por trás de mim e me deu um empurrão, eu caí no chão, fiquei caída no chão, aí ele puxou a bolsa, quebrou o aro da minha bolsa e saiu correndo. Os policiais da companhia de turismo conduziram o acusado para a delegacia de plantão da Zona Sul. Os policiais militares que conduziram o suspeito não sabem, mas acreditam que ele já é conhecido por outras práticas criminosas naquela região. Desde o momento que chegou na delegacia, ele permaneceu calado e não respondeu nada quando perguntado sobre as acusações. Populares nos acionaram falando que esse indivíduo tinha roubado a bolsa da mulher, tinha jogado ela no chão, fizemos o patrulhamento conseguindo um êxito em capturá-lo. Cadeia para este canalha covarde. Cadeia para quem faz esse tipo de covardia. Uma senhora de 60 anos. Absurdo. Canalha. Olha, nós estamos tentando contato com a Isadora Florentino, a repórter da TV Aratu, que me dá as últimas informações sobre o assassinato da jornalista Selma Barbosa Alves. Eu acho que ela já está na ponta da linha. Isadora, boa tarde. Você me ouve Olá, Jackson. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Patrulha na Cidade. Ouço sim, Jackson. Isso mesmo, daqui de Salvador, nós temos mais informações sobre esse caso que chocou toda a população. Jackson, a Selma Barbosa Alves, de 53 anos, jornalista, funcionária da Universidade Federal da Bahia, há mais de 20 anos, vai ser velada logo mais às 2 horas da tarde no cemitério Jardim da Saudade, aqui em Salvador. A Selma Barbosa Alves, ela foi brutalmente assassinada na madrugada de ontem no bairro do Costa Azul, que é um bairro de classe média, quando saía do centro espírita, Jackson, para deixar uma amiga em casa. Ela foi dar uma carona amiga e assim que ela estacionou o veículo, na porta do prédio, dois homens armados fecharam o veículo dela, desceram, já anunciaram o assalto, Jackson, e em 15 segundos a vítima não reagiu, os dois bandidos atiraram contra a cabeça dela, jogaram o corpo no chão e fugiram com o veículo da vítima. O caso, toda a cena do crime, Jackson, foi registrada pelas três câmeras de segurança do edifício onde a amiga da Selma mora. E nós mostramos com exclusividade aqui na TV Eratul e esse caso, como eu falei, chocou a toda a população aqui de Salvador, Jackson. Isadora, é sobre isso que eu queria falar com você também. Nós pegamos a matéria de vocês aí, aliás, parabéns pela reportagem super completa. Vocês foram à faculdade de comunicação, conversaram com amigos, conseguiram as imagens do circuito interno, um trabalho jornalístico fantástico. E eu falava aqui em Natal, Isadora, eu sou de Salvador, sou baiano, mas moro aqui em Natal há 20 anos, o contrário da Selma. Salvador hoje é uma cidade assolada pela violência como o Natal também. Nós temos aqui em Natal um índice de homicídios terrível. Porém, mesmo com a população baiana já estando habituada às coisas da violência, esse caso chocou em especial a população baiana pela covardia e pela gratuidade do crime. Exato, um ato banal. Fala disso pra mim, Isadora, a população está estarrecida com a covardia da morte da Selma, né? Exatamente, nas redes sociais, nos jornais, em toda a imprensa, só se fala nesse caso aqui em Salvador, Jackson, exatamente por isso, por ter sido um ato banal, né? A vítima não reagiu em nenhum momento, foi em média de 15 segundos, foi o tempo que eles desceram do carro, anunciaram o assalto e fizeram os disparos. Então, a Selma, nós estivemos na Universidade Federal da Bahia, ela era jornalista, trabalhava na faculdade de comunicação, colegas e amigos que escreveram ela como uma pessoa dócil, prestativa, comunicativa, e disseram que realmente vão sentir muita falta dela, né? Isso também, os alunos falaram com a gente sobre esse caso, Jackson, a polícia está investigando, ainda ninguém foi preso, o retrato falado dos dois, já foi solicitado pelo Departamento de Polícia Técnica aqui da Bahia, e logo deverá ser divulgado, porque, como eu falei, esses dois assaltantes, duas horas antes de assaltarem a Selma, eles já tinham roubado um veículo, o Celta, né? O Celta Preto. Isso, o Celta Preto, de um homem que estava em uma agência bancária sacando dinheiro. Então, esse homem, essa outra vítima, e as imagens da Câmara de Segurança do banco vão ajudar a polícia a fazer esse retrato falado e provavelmente, né, a chegar até esses dois bandidos. Isadora, você tem notícia do translado do corpo da Selma para Natal? Hoje acontece já o velório, é isso no cemitério? o velório vai ser hoje às duas horas da tarde aqui no Cemitério Jardim da Saudade em Salvador, e logo em seguida o corpo já vai ser levado aí para o Rio Grande do Norte. Ah, então a notícia é que o corpo vem hoje ainda para Natal? Isso, vai hoje ainda para Natal, Selma só tinha uma irmã aqui na cidade de Salvador, toda a família dela mora aí, então eles preferiram levar o corpo para que ela seja enterrada lá na presença dos familiares. Ok, perfeito. Isadora, brigadíssimo pela sua participação, parabéns mais uma vez pelo trabalho jornalístico, obrigado por colaborar com o nosso trabalho aqui na TV Ponta Negra, viu? Muito obrigada a você, obrigada a todos que acompanham o seu jornal. Transmita aos nossos colegas da TV Aratu os cumprimentos dos colegas da TV Ponta Negra e conte conosco também no trabalho de cobertura deste caso no sepultamento da Selma e para o que precisar, viu Isadora? Um grande abraço. Muito obrigada, grande abraço, Jackson, bom trabalho. Está aí, informações em primeira mão dadas pelo trabalho da TV Ponta Negra em conjunto com a TV Aratu, a nossa filhada da SBT em Salvador. Eu vou para o intervalo comercial, você vai ver ainda hoje que um jovem de 20 anos usuário de drogas foi executado em Mãe Luísa na noite de ontem para hoje. Não saia daí. Um jovem de 20 anos foi atraído para o consumo de drogas e executado no morro de Mãe Luísa. O crime aconteceu nesta madrugada de ontem para hoje. Quem esteve lá foi Rogério Fernandes e conta tudo para a gente a partir de agora no ar. O crime aconteceu na madrugada de hoje, basicamente no início da madrugada, aqui na antiga Rua Oeste, a que já pertence à Mãe Luísa. E foi exatamente nesse trecho aqui onde há sangue de forma mais intensa há um lençol que cobria o corpo do jovem Iago Medeiros de 20 anos. Ele teria sido assassinado nesse local. A primeira polícia que chegou aqui foi o pessoal da CPTU, uma viatura. Os policiais acreditam até que o Iago teria vindo aqui para consumir drogas, o que normalmente acontece nesse trecho aqui, nessa casa abandonada. Ele teria sido atraído para cá. Ainda segundo a polícia, quando ele chegou aqui, teria sido recebido por um ou dois rapazes, ainda vai ser revelado ainda após as investigações, com a quarta delegacia de polícia. E aqui, um pouco mais à frente, nós vamos voltar a mostrar, Iago, Iago Gabriel Medeiros de Oliveira, de 20 anos, teria sido assassinado com pelo menos seis tiros. O delegado de plantão de ontem para hoje, Pedro Paulo Falcão, delegacia Zona Sul, esteve aqui também no local. E agora há pouco, nós conversamos com ele, apesar das dificuldades de adquirir alguma informação no local, o delegado conseguiu também algumas informações. Poucas informações nós tivemos lá no local de crime. A certeza absoluta que nós temos é de que mais um homicídio em Natal. E tudo o que nos leva a crer motivado por droga. O pai dele chegou a dizer que ele já havia apanhado de alguns traficantes? O pai dele nos passou uma informação de que ele era usuário de droga e que, segundo ele, dias atrás, o filho teria sofrido uma surra de pessoas que traficam lá na área de Mãe Luísa. E ele teria confessado, o próprio filho dele teria confessado de que iria lá na delegacia fazer uma denúncia. Lá com o pessoal da delegacia. E, segundo ele, o filho foi. e, talvez, motivado por essa situação, o pessoal resolveu tirar a vida dele. Vai virar estatística. Vai virar estatística. Muito facilmente, muito fatalmente, acontece o que eu sempre digo, como costumo dizer nos meus textos, o caso não vai ser investigado por polícia alguma. Olha, você vai ver ainda hoje, hoje você vai ver ainda a entrevista completa daqueles dois adolescentes do início do programa. Dois bandidos, completamente perdidos, que escarnecem da sociedade e das leis brasileiras. E, ainda, o caso do homem que caiu em uma fossa em Parnamirim e acabou morrendo. Trágico. Trágico. Tem um trecho dessa matéria aí? Bacana. Bota um trecho dessa matéria aí. Bota um trecho aí. Os bombeiros estão usando, nesse momento, uma furadeira para tentar aumentar aquele buraco ali que dá acesso à fossa. Seria a primeira medida mais rápida, mais imediata para que possa fazer o trabalho. Tentar abrir ali com a furadeira alguns pontos. Sendo assim, consegue, pelo menos, ter um acesso ao rapaz. trabalho dificílimo. Dificílimo. Os bombeiros continuam no local ainda. Olha, sabe aquele caso da semana passada em que um agente penitenciário foi morto durante a tentativa de resgate de um preso? Se lembra que eu falava aqui sobre as péssimas, sobre as péssimas condições sobre as quais trabalham os agentes penitenciários nas escoltas, pois é, resolveram parar, paralisaram as escoltas. Você vai ver daqui a pouco como trabalham os heróis que fazem escolta aqui em Natal. Não dá para acreditar. Os caras estão trabalhando de 38, eu não sabia nem que se usava 38 ainda. Daqui a pouco essa matéria. Que os agentes penitenciários do grupo de escolta pararam as atividades, cruzaram os braços. já deu para nós, já deu. Os caras não têm condições de trabalho, as viaturas não têm condições, o armamento é obsoleto, não tem colete para todo mundo. É absurdo em cima de absurdo. Coloca a matéria de Kleber Teixeira no ar agora. O veículo que foi usado pelo agente Maxwell André Marcelino, que morreu na tentativa de resgate do preso, está na sede da coordenação do sistema penitenciário. O carro, crivado de bala, expõe a ferida aberta da falta de estrutura e de condições de trabalho dos agentes penitenciários. Essa agente, que por questões de segurança não quer aparecer, denuncia a falta de coletes balísticos e armas adequadas. Hoje nós temos na escolta 28 agentes, eles são separados em duas escalas e por dia temos 16 trabalhando, porém 11 têm coletes e estamos com desfalque de 5 coletes para a equipe. fora isso falta o nosso armamento, dispomos só de um 38 e alguns calibre 12. Os últimos acontecimentos mostraram que nós estamos portando um 38 onde os bandidos estão aí com pistola muito à frente do que nós temos, não é? Fica impossível. Além de trabalharmos com uma viatura onde conduzimos um número de presos superior à quantidade de agentes que tem para fazer a escolta, nós nem temos o armamento que seria no mínimo uma pistola para poder conduzir esses presos. Já em relação à frota, o GEP, Grupo de Escolta Penal, dispõe atualmente desses dois veículos para transportar presos. São alugados. Aqui no pátio da coordenação do sistema penitenciário nós encontramos quatro veículos sem condições de funcionar. O primeiro é esse ônibus aqui que serve logicamente para transportar muitos presos, mas na emergência ele estava conduzindo detentos individualmente, mas está quebrado com problemas no alternador. O segundo veículo é um carro sela, é esse aqui, ele está totalmente sucateado, sem condições de circular, está com o motor batido. O terceiro carro é esse outro aqui, também está parado com problemas na suspensão e nos pneus. Olha a situação desse pneu aqui dianteiro, ele está completamente careca e também baixo. Esse carro está há vários dias parado. O quarto veículo é esse outro, ele está com problema mecânico, era o que estava circulando recentemente, mas parou por falta de óleo. Os agentes ainda denunciam que esses três veículos foram doados pelo Departamento Penitenciário Nacional. São usados, porém, em bom estado de conservação. Só não circulam porque ainda não foram emplacados. Para piorar a situação, os agentes trabalham com diárias atrasadas. Antes nós estávamos fazendo o nosso trabalho para poder fazer com que o sistema penitenciário andasse, mesmo que pôr em risco a nossa vida. Mas, tendo em vista o crime organizado que está mais ousado e mais equipado do que o Estado, nós não vamos fazer enquanto o Estado não dê nenhuma segurança, nenhum equipamento de segurança. Mas é verdade, mas é verdade. e tem que seguir a lei. Se o Estado não for legalista, se o Estado não garantir que os homens da escolta trabalhem dentro da lei, eles não têm que trabalhar. E o diabo é quem vai. Não devem ir. Tem todo o meu apoio. Enquanto as condições forem estas, não saiam. Para acabar igual o Maxwell, o nosso querido agente penitenciário assassinato, quem morreu é que se lascou. A grande realidade é essa. Ah, sinto muito. A autoridade chorando. quem morreu é que se lascou. E a família, essa é a grande verdade. Não vão, não. Não vão, não. Ninguém tem peito de aço para botar no meio da rua para levar tiro de bandido, não. Policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar apreenderam 27 gramas de cocaína, balança de precisão, 69 reais em dinheiro fracionado e um colete da PM. O material estava com Hugo César Oliveira de Souza, o Uguinho, morador de Cidade Nova. Esse material era todo seu. é sim. Então, mas você vendia droga? Não, não, eu sou viciado. Essa munição aí, a de 12, cadê a arma? Não, não tem arma não, foi um menino, achou lá na feira, achou no lixão e me vendeu. Eu vendei na feira. E o colete? O colete, o rapaz, achou lá no lixão também e me vendeu. Comprou por quanto? Foi numa continha lá, como estava me devendo, eu peguei numa conta. Aí para me revender na feira. Dívida de droga, né? Não, 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 vende droga não, só sou viciado. Ele é o famoso Uguinho, o terror é o que vende tudo lá de droga, lá de Cidade Nova, na Baixa do Cão. Ele atua no tráfico da região? Tráfico da região, isso que pega no grosso, no pesado. Ele deu explicações sobre esse colete da polícia e sobre esse material aí? Não, ele disse que o material é dele, só que o colete da polícia ele comprou de outras pessoas, ele não quis falar. Diz que aí tem inimigos para se defender. O cara achou cartucho de calibre 12 e colete da PM no lixo, o amigo dele. Todos dois, bem bonzinho, todos dois. Tudo se acha no lixo da vagabundagem, tudo. Olha, hoje vocês vão ver ainda, eu não canso de chamar a entrevista completa daqueles dois adolescentes que nós mostramos no início do programa e vão ver ainda hoje que os motoristas de alternativas de Parnamirim estão apavorados com os assaltos. A situação é trágica. Os caras estão querendo parar de trabalhar porque não aguentam mais os assaltos. Situação em Parnamirim não tá pra brincadeira. A violência e os assaltos estão aterrorizando motoristas e cobradores dos transportes alternativos da querida cidade Trampolim da Vitória. Os relatos das vítimas revelam a ousadia dos assaltantes. Veja junto comigo com atenção essa matéria agora no ar. Entre os dias 2 e 6 de agosto foram oito assaltos registrados a ônibus das linhas Interbairros em Parnamirim e motoristas e cobradores não aguentam mais a falta de segurança. Os assaltantes aparentam ser menores de idade e a maioria das abordagens é feita de forma violenta. Dizendo que vai atirar se não der o dinheiro quer o dinheiro não importa não quer o dinheiro de todo mundo. Violento dizendo que vai atirar quer bater. Eu fui assaltado realmente aqui na linha 6 na saída do Cajupiranga cinco elementos invadiram o alternativo e puxaram pra fora me agrediram e tentaram tomar o dinheiro da gente e a gente no movimento todo mundo atormentado dentro do carro eles armados mandando deitar as pessoas no chão. Esse motorista que também não quer ser identificado conta que eles trabalham com medo. Todo dia tem carro da Interbairro assaltado e felizmente a gente não tem horário pra ser assaltado de dia de noite então a gente vem assustado de trabalhar né trabalha mesmo porque tem que trabalhar. O presidente da Associação dos Transportes Interbairros de Panamirim ressalta que a ação dos bandidos é ainda mais ousada. Pra ver só a ousadia deles no assalto que ocorreu no bairro de Bela Vista no carro da linha 2 tá no dia 3 agora de agosto até hoje o bandido está usando o celular do companheiro como se fosse propriedade dele muitos assaltos pouco efetivo policial na rua em decorrência da falta de estrutura que a gente sabe que existe e em consequência disso o sentimento de impunidade dos bandidos e uma maior ação deles principalmente em cima do transporte urbano nessa cidade ocasionando um verdadeiro terror psicológico em todas as pessoas que trabalham no sistema de transporte interbairro também quanto aos usuários que também são vítimas quase todas as linhas já sofreram assaltos mas as que mais são vítimas são as linhas 1, 2 e 4 e nem sempre os assaltos acontecem no trajeto dos ônibus aqui é o terminal da linha 4 interbairros em Parnamirim aqui no Bosque Brasil no domingo foi registrado um assalto na terça-feira mais 3 todos praticados pela mesma dupla e ao luz do dia entre meio dia e uma hora da tarde a gente tem que tentar combater essa situação as autoridades públicas do estado tem que criar vergonha na cara e botar um efetivo policial maior na rua porque o que está acontecendo com o cidadão é um verdadeiro absurdo nós somos reféns reféns dos bandidos do estado do Rio Grande do Norte infelizmente verdade eles são os imperadores eles são os senhores eles mandam a gente obedece a gente chora e a gente reza para não ser a próxima vítima de acordo com o comandante do policiamento de Parnamirim Coronel Jair Júnior a polícia está nas ruas trabalhando para combater os assaltos inclusive barreiras estão sendo realizadas todos os dias o comandante Jair Júnior afirmou ainda que mantém um diálogo com os representantes do sindicato e atende a categoria sempre que é solicitado como eu falei hoje cedo no Jornal do Estado aliás às 7 horas da manhã assistam ao Jornal do Estado às 7 horas da manhã Coronel Jair Júnior é um gentleman é um lorde cara bacana solícito gente boa educada competente esforçado bacana todo mundo gosta do Coronel Jair Júnior mas a estrutura que lhe é oferecida meu velho só se ele fosse santo só se o Coronel Jair Júnior é o centro 90 pronto é o Ciospe o Ministério Público está recomendando que os caras vão para um novo prédio sabe por quê? porque a sede do Ciospe atual ameaça cair oferece risco todo mundo trabalha com medo bota a matéria no ar veja agora pelo lado de fora pelo lado de fora do Ciospe o centro integrado de operações de segurança pública as rachaduras são visíveis e perigosas recentemente o Ministério Público pediu a mudança do prédio onde funciona o plantão 190 da PM além de corpo de bombeiros polícia civil e ITEP o ato foi publicado na semana passada no Diário Oficial do Estado tudo por causa do risco de desabamento o problema é antigo e agora vive o seu pior momento se agravando segundo a Polícia Militar por causa de obras da cidade da criança que fica ao lado dentro do Ciospe são monitoradas 27 câmeras esse monitoramento é de extrema importância no combate à criminalidade no socorro em acidentes e até para evitar suicídio na ponte Nildo Navarro no prédio há várias infiltrações que podem comprometer os equipamentos todos de alta tecnologia um deles o mais caro é o Master Sighter responsável pelo funcionamento de toda a captação o Major Domingos Santiago subcoordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública recebeu a nossa equipe de reportagem ele fez uma avaliação sobre a decisão do Ministério Público de pedir a mudança do prédio o bombeiro já fez os laudos aqui e aconselhou a nossa mudança que o prédio realmente tem umas deficiências de estrutura acredito que não há um risco iminente de desabamento apenas sim um risco de questão de filtração parte elétrica de problemas que podem ocorrer no dia a dia ao tomar a decisão o Ministério Público divulgou em sua página na internet fotos da atual situação comprometedora do prédio onde funciona o Ciospe que fica no quartel geral no bairro do Tirol são gambiarras escolas de colunas sem a menor segurança instalações precárias sem contar que no lado de dentro onde trabalham os policiais o ar-condicionado não funciona as portas não tem trincos e ainda dificuldade de deslocamento para o novo prédio onde funcionava o Iperne o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte na rua Jundiaí no centro de Natal não é fácil fazer toda essa logística de transferência nossa para o prédio novo do Iperne e com isso acredito que vai ser elaborado um termo de ajuste de conduta que é o TAC que tanto o governo como o Ministério Público vai acompanhar vai assinar esse documento e acredito que após a assinatura desse documento no mais tarde 60 ou 90 dias nós estaremos no nosso prédio novo esse povo que trabalha no Ciospe tem coragem de mamar em onça parida porque que prédio aí meu velho já foi já foi vocês vão ver daqui a pouco no quadro Patrulha na Cidade que cuida dos problemas dos nossos bairros vocês já sabem lixo de cemitério tira sossego de moradores em Ponta Negra e tem agora no Patrulha na Cidade o Patrulha na Cidade que a gente mostra buraco, esgoto, lixo os problemas da nossa Natal em Ponta Negra na Vila um lixão ao lado do cemitério está tirando a paz de comerciantes e moradores o mau cheiro no local é insuportável quem esteve lá foi Rogério Fernandes e mostra no ar na lateral do cemitério de Ponta Negra zona sul de Natal a situação é essa muito lixo entulho mau cheiro toda a sujeira de dentro do cemitério é jogada do lado de fora isso na rua Aristides Poupino Filho enfrenta restaurantes pousadas seu Carlos Lineu de Souza é gerente de um restaurante que fica exatamente em frente ao lixo ele disse que todos já perderam clientes por causa do mau cheiro a gente já perdeu 45% dos clientes nossos referente a essa sujeira que está aqui do cemitério estão tirando e jogando aqui no fundo porque não pode caixão tem como vocês já viram aí tem defunto tive que queimar resto de defunto essa parte aqui que a gente vai mostrar exatamente aqui essa parte toda é do caixão ele joga pra fora aqui está fedendo bastante não dá nem pra ficar aqui isso eles trazem do cemitério ali lá de dentro e jogam esse caixão aqui isso aqui que está provocando além do lixo uma fedentina terrível pra quem trabalha aqui pra os clientes também vamos pintar por nossa conta a gente vai pintar e vai colocar um letreiro proibido colocar lixo ou se não eu pessoalmente mesmo vou como é que chama soldar aquele portão pra que não tenha acesso pra cá então ele vai ter acesso só pra frente o risco é de jogar pra cima do muro bom aí volta joga de volta eu jogo de volta ninguém suporta mais essa situação não eu não aguento mais eu não aguento mais tem que trabalhar com máscara a menina reclama a vizinha aqui da pousada aqui já baixou o preço da diária não moça mas eu não vou aguentar porque essa essa caatinga aí é demais então isso aí já não suporto mais eu tô ficando maluco eu vi um caixão ali no lixo tinham vários caixões um caixão de criança e um caixão de adulto velho que mundo é esse cara a que ponto chegou a ponta negra um lixo ao lado do cemitério onde colocam restos de caixões antigos usados afema que é isso e falam do bom pastor e falam do cemitério do bom pastor o cemitério da vila de ponta negra tá igual situação pelo amor de deus o pessoal da prefeitura limpa isso aí e eu tenho o maior gosto do mundo de mostrar que a gente mostra de boa mesmo limpa o pessoal da urbana dá uma passada lá liga aqui pra redação limpamos lá que a gente mostra com todo o gosto do mundo um carro foi abandonado e depredado no bairro das quintas nossa equipe esteve lá com exclusividade daqui a pouco eu mostro olha no bairro das quintas nossa equipe flagrou um carro abandonado que está sendo depredado no ar o veículo do tipo gol foi deixado no bairro das quintas no cruzamento das avenidas bom pastor com antônio basílio na madrugada do último domingo moradores da região desconfiam que o carro foi roubado e abandonado os vidros já foram quebrados e até agora ninguém apareceu para reclamar a posse do veículo olha vocês vão ver daqui a pouco a matéria que eu já anunciei do rapaz que morreu em Parnamirim do rapaz que morreu em Parnamirim depois de cair em uma fossa daqui a pouco essa matéria você não pode perder vai ver também a confusão que está no bairro das quintas por conta da construção do prédio num campo de futebol tem gente que defende um prédio virou uma polêmica infernal no bairro das quintas no local tem um campo de futebol e o dono do terreno vai construir um prédio tem gente que é contra tem gente que é a favor a confusão na área do ABC veja agora olha uma polêmica se estabeleceu em torno justamente desse campo de futebol que fica aqui nas quintas próximo a rua Rio Potengir é alguns moradores que moram em frente querem a construção mas outros moradores não querem a construção de um prédio que vai ser feito aqui nesse local essa área é uma área particular mas segundo informações da população há mais de 50 anos que esse campo existe e que serve a comunidade serve não só as crianças mas também os adolescentes e também aos alunos da escola Felizardo Moura quer dizer e agora vai ser feita aqui uma construção uma construção diz ele que a construção já visando o novo metrô que vai passar aqui visar fundos lucros enquanto isso a comunidade aqui vai ficar sem lazer sem esporte sem lazer amecer aí das drogas por outro lado vocês querem a construção a gente quer a construção porque está tendo muito assalto os cabos estão fumando maconha na frente da população da vizinhança não estão respeitando crianças não estão respeitando adultos não estão respeitando idosos entendeu eu não estou reclamando que o lazer deles seja tirado não seja construído em outro canto mas a construção aqui está em primeiro lugar porque um lado é casa e o outro lado é só bandidagem ele como os outros moradores tem razão em estar falando porque eles estão reivindicando a falta de segurança em contrapartida nós como também eu sou educador físico estou aqui falando pela voz da comunidade das crianças eu fui uma década nasci aqui me criei nesse campo jogando futebol hoje sou educador físico e queria estar prestando um trabalho social aqui com as crianças então o que está acontecendo é isso é essa falta desse descontentamento nessa questão da falta de segurança mas perder o espaço para lazer isso é difícil é isso é difícil porque perder o espaço para lazer aqui é o único espaço que existe de lazer das quintas aqui para a comunidade é um gol contra no esporte a gente poderia dizer que isso aqui é um gol contra a gente permitir agora a gente está aqui de forma passiva não existe liderança da toda a comunidade nós somos aqui só expressando nosso descontentamento como ser humano estamos aqui como todo mundo aqui como morador só expressando o descontentamento pela essa falta eu acho que é uma missão já existia um processo que houve aí desde 2007 reivindicando aí a solicitação para a prefeitura arrematar esse terreno foi leiloado e nada disso foi feito aqui você pode perceber como o campo ele era utilizado quer dizer aqui era campeonato isso campeonato aqui era comunidade aqui no a gente junto ao colégio Dona Osana a secretaria a gente fazia aqui campeonatos aqui juntava toda a comunidade a situação complicada Gilson polêmica está montada lá nas quintas é verdade Jackson boa tarde inclusive a gente é tal pessoa em entrar com uma ação mas aí quando a gente chegou lá na localidade você viu o que se estabeleceu verdadeira guerra de um lado uns queriam de outros eu falei o seguinte então vocês se entendam por aí vejam o que é melhor porque aí a gente vai tomar as medidas de cabeça o terreno é privado não é público aonde está o campo é pertence ter um proprietário e tem todo o direito de construir agora aproveitando a oportunidade a gente também faz um apelo à prefeitura do Natal porque não tem Jackson nenhuma área de lazer ali nas quintas para beneficiar aquela população ali o pessoal que mora ali na rua Rio Potengi principalmente naquele trecho então é importante que se encontre uma área para destinar o lazer da população ô Jackson aproveitando aqui antes de ir embora eu queria até lembrar você que coisa absurda de Parnamirim é complicado que coisa crime de morte crime de assalto estúpido agora vocês viram aí a situação dos alternativos só para encerrar olha a constituição era muito clara diz que segurança é o direito do cidadão dever do estado e responsabilidade de todos nós não dá para os prefeitos do estado do Rio Grande do Norte virar ponço pilatos porque na época da campanha eles prometem guarda municipal monitoramento de câmeras auxiliam as polícias para combater a violência quando termina a eleição fazem como polo pilatos lava as mãos e aí fica o cidadão a mercê da bandidagem que toma conta aí da cidade de Parnamirim é insegurança grande valeu Gilson a gente vai para o intervalo comercial no próximo bloco o caso em Parnamirim o rapaz que caiu em uma fossa e acabou morrendo na hora eu volto já já não saia voltando com o patrulha da cidade mandando um abraço para o sargento Josué a Ju Amorim que curtiu a nossa foto no Instagram agora do patrocinador beijo Ju para minha amiga Meri Dutra e o Rafa lá da Academia Arena obrigado gente um beijo um homem morreu afogado hoje dentro de uma fossa em Parnamirim no ar a gente consegue ver ali à frente uma viatura do SAMU uma grande movimentação a informação que a gente tem é de que um homem teria caído dentro de uma fossa exatamente aí à frente o pessoal do corpo de bombeiro para fazer o resgate o pessoal aguarda também a presença da polícia muita gente aqui no local nós estamos aqui no barco Jardim Aeroporto em Parnamirim na região metropolitana vamos nos aproximar mais um pouco para que a gente possa ver se há a possibilidade de ter um acesso e uma informação mais concreta do que aconteceu aqui a princípio um homem teria sido teria caído na fossa teria morrido o senhor viu o momento que ele estava lá como é que foi? vi, vi, cheguei a ver sim ele estava quando a gente chegou aqui ele ainda estava falando já estava submerso só até o pescoço só que aí por conta do cheiro do gás ele perdeu a consciência do que ele perdeu a consciência ele foi tombando para o lado e ficou com a cabeça submersa o corpo ficou todo submerso na água pouco tempo depois uns 5 minutos ele subiu só com a parte do ombro do que subiu com a parte do ombro a gente também já não conseguiu mais contato com ele já não escutava mais ele falar nada daí então foi só tentar ligar para o bombeiro e aguardar e ele vinha fazer o que exatamente? um serviço? um serviço de limpeza serviço de limpeza isso aí tinha uma empresa aqui que estava desgotando desgotou a água todinha e ele desceu do que ele desceu para fazer a limpeza a tal da raspagem aí eu acho que o cheiro do gás arrasfisqueou ele e causou a inconsciência dele ele está inconsciente já há algum tempo acima de 15 a 20 minutos e lá é uma galeria que tem muitos gases tóxicos e ele perdeu a consciência logo está submerso provavelmente o óbito a gente vai tentar resgatar mas é um prova... a dificuldade de resgatá-lo vivo agora é complicada é muito complicada até para resgatar mesmo sem vida está sendo complicado vai haver necessidade de uma abertura maior para poder o socorrista do bombeiro descer e conseguir descer com equipamento de resgate mas eles estão fazendo um estudo técnico para ver qual é a melhor forma mas não vai ser num tempo hábil mesmo que ele tivesse possibilidade de... vai ser difícil o pessoal do bombeiro está fazendo aqui todo um levantamento na verdade se mobilizando no sentido de ver de que forma vai poder fazer esse resgate no interior ali da fossa daquele sumidor daquela galeria que fica aqui embaixo num prédio à frente tem uma padaria também ele teria descido esse homem até agora não identificado para fazer um trabalho uma certa manutenção a gente vai ver aqui o sargento do bombeiro está aí à frente o pessoal do bombeiro volta até o local mas estão vendo a questão de logística ver como é que vai fazer para poder ter acesso ali já que é pouca iluminação pouca ventilação o odor muito forte situação bastante complicada nós recebemos a informação agora que o nome do homem seria Leandro ele teria 23 anos o senhor é dono do comércio? não, eu sou empregado não, eu sou empregado o rapaz sempre não é a primeira vez que ele vê limpar não, não é a segunda vez que ele desce para fazer esse procedimento só que ele ia ter dado gás ou alguma coisa ele passou mal e ficou fora de corrente botou corda tudo mas ele não conseguiu mais mais responder não teve reação nenhuma mas aí o pessoal contrata para fazer a limpeza vem um funcionário retira aquela água para fazer a raspagem a empresa limpa a fossa faz uma parte e eles fazem outra parece que o pessoal dos bombeiros já conseguiu acesso até o corpo mas está esperando que o ITEP chegue até o local para que assim que o corpo seja retirado seja colocado no carro e levado imediatamente para o instituto absurdamente entupido de matéria a gente prometeu colocar na íntegra a sonora daqueles adolescentes bandidos não vai dar tempo vou dar um trechinho mais agora e coloco amanhã entrevista completa prometo veja dois garotos presos pela enésima vez cometendo assaltos o que é que eles dizem da gente bota no ar fugiu de Mossoró quanto tempo? quanto tempo? já faz um mês já fugiu umas 5 vezes já umas 5 vezes que você já fugiu lá de Mossoró umas 5 lá é mamão mamão com queijo é fácil é o que? é fácil é fácil demais tem um poste já para ajudar o cara é fácil demais vai daquele jeito só não foge se não quiser só não foge se quiser só você só cuidar quem quiser mesmo porque o cara ali ali é mesmo que em uma creche o cara vai estar só eu vou me embora se for para Mossoró hoje mesmo aí ou amanhã logo cedo daqui para sexta-feira aí segunda sei lá eu estou na rua aí amor que Deus você já foi apreendido pelo menos duas vezes eu já fiz matéria com você de assalto a farmácia e parece que também é uma questão da motocicleta roubada foi da farmácia e da moto lá você mesmo assim ainda continua praticando essas coisas? isso é isso aí mesmo sabe que vida de ladrão é isso mesmo daquele jeito vida de ladrão é matar ou morrer daquele jeito já chegou a matar já? já tem só um homicida aí uns tráfico aí testei só uns negociozinho só umas besteirinhas aí isso aí é besteirinha mesmo agora eu vou assaltar devolvo pra mim que a gente tá estourado amanhã eu coloco essa entrevista completa pra você se revoltar junto comigo e cobrar providência dessa sociedade desses políticos daqui porque ninguém aguenta mais do jeito que tá terminando agora o Patrulha da Cidade obrigado mais uma vez pela audiência pela companhia pelo carinho pela participação gente muito honrado de estar aqui todos os dias fazendo Patrulha da Cidade pra você Ciro Robson volta na quinta-feira amanhã ainda tô aqui primeiro às sete no Jornal do Estado e depois no Patrulha agora você fica com ela a competência a grife da notícia Jorge Aneri com as principais notícias do dia Jorge boa tarde pra você boa tarde Jackson boa tarde a todos o Ministério Público pediu bloqueio de cinco milhões e meio de reais das contas do governo do Estado o valor seria o correspondente ao repasse mensal do chamado duodécimo sem um corte de 10,7% previsto pelo decreto assinado no começo do mês pela governadora Rosalba Ciarlini dentro do plano de contenção de gastos detalhes sobre esse assunto você confere nessa edição do Jornal do Dia que tem como entrevistado ao vivo o secretário de saúde Luiz Roberto Fosseca e destaca também Rio Grande do Norte volta a exportar camarão para o mercado europeu salas vazias no primeiro dia de greve nas escolas de todo o Estado afinal por que as duas equipes estão tão ruins assim no Brasileirão procuramos a resposta nas cartas com a palavra Iracema Cartomante seminário com a participação de representantes de movimentos nacionais discute em Natal a tarifa zero do transporte público do transporte público do transporte público do transporte público ouro do transporte público tchau Legenda por Sônia Ruberti